Nós estamos conversando aqui com Modéstia Silveira, nosso queridíssimo Modéstia Silveira, grande amigo nosso, e ele vai falar agora sobre essa comissão da verdade, os crimes imprescritíveis, a decisão da OEA, a punição dos torturadores, a identificação dos torturadores, esses crimes que até hoje continuam, porque não foram punidos antes, continuam hoje nas prisões, nas delegacias, a tortura continua. Modéstia. Olha, comissão, memória, verdade, tendo justiça ou não, eu enfoco memória e verdade. É evidente que se eu quero memória sobre mim, minha família, meu povo, meu país, eu quero a memória, claro, da verdade, não é? Para que essa verdade se revele e vê o que é necessário e útil para o futuro. E, se você não tiver isso de verdade, você não tem como melhorar o futuro e, ao contrário, você estará estimulando a que outros incidentes históricos graves voltem a ocorrer com qualquer delinquente. se ele não é punido, ele vai repetir a dose. O ladrão não é punido, vai voltar a roubar. Enfim, e você não muda nunca nada e continua nessa pirambeira histórica em que a humanidade tem estado e o Brasil também. Portanto, é necessária uma comissão da verdade para desencadear onde for necessário depois disso. Não é uma comissão, não deve ser nenhuma comissão que repita os crimes do período. Eu jamais gostaria de abrir uma comissão de memória como apenas fonte de revanche. Isto é, olha, esse cara foi torturado, tortúre-o, esse aqui matou, mate-o, esse estuprou, estupre-o, esse... Não é isso que nós queremos. Não queremos aqui um revanche, queremos verdade. Depois a verdade vai dizer o que ela própria existe. É claro que todo crime chamado crime contra a humanidade, que é o crime de lesa humanidade, crime contra o ser humano, é um crime que todo mundo sabe, todas as grandes instituições reconhecem, os grandes juristas já escreveram tanto sobre isto. Eles são crimes imprescritíveis, inanistiáveis, você não pode nem anistiar isso. É preciso avaliar. A parte que é política é sim, anistia. É claro que algum evento autorturador pode ter matado, estuprado, torturado, mas parte dos crimes dele foram crimes políticos. Essa parte não. Essa parte é política, é política. Reconhece-se como anistiável essa parte. Mas quando ele resolveu, moto próprio, pegar, por exemplo, pegaram clientes minhas, uma delas então, não gosto nem de falar que eu fico muito emocionado, e pega, marido, tortura mulher, mulher, tortura marido, recusam-se a se torturar reciprocamente, separam os dois, pega uma, aí ele nem se sabe que ele não ousou dizer, mas ela ousou dizer tudo e ela estuprou. Prada, enfila, engravida, e aí envolve uma instituição tão importante nessa luta, na época em que eu estava, a própria igreja católica, a CNBB, bispos, arcibispos, etc. Só neste caso concreto, poderei citar inúmeros. São coisas assim absolutamente inaceitáveis. E aí, meu caro, como é que ficam essas pessoas que poderiam até ter te castigado, posto em pé ou coisa parecida, de castigo, mas quando ele pega, estupra uma moça dessas, o que que ele é? Ele é um torturador? Não. Ele é um estuprador. Ele assassinou o outro porque não quis dizer alguma coisa. Ele é um torturador? Só não, não. Assassino também, e assim por diante. E os crimes comuns inseridos nessa luta política são inúmeros. Cada torturador, cada assassino tinha liberdade de fazer o que bem entendesse. Com qualquer pessoa e até com os advogados, como eu dizia. Os advogados, você pega os advogados, daqueles que foram mais atuantes no Brasil inteiro, só para, porque eu me lembro do Rio de Janeiro, por exemplo, advogados sequestrados. O mais velho e mais famoso deles, o Sobral Pinto, o Heleno Fragoso, o Evaristo de Moraes, o Givaldo Vasconcelos, o Augusto Susequim, e até este, que declara isto, modéstia da Silveira, fomos sequestrados e torturados. Só não ousaram marcar o Sobral, o Heleno, eu ou qualquer outro, porque eles sabiam que nós poderíamos, eles poderiam pagar um preço muito grande, porque nós éramos conhecidos, não só no Brasil, mas no exterior. E eu, por exemplo, como sou certamente o Sobral e o Evaristo, e outros, o Heleno, recebiam personalidades, como eu recebi juízes da Corte de Paris, representantes da Anistia Internacional, grande instituição, da Lélio Basso, da Bertrand Russell, e que nos procuravam para conversar sobre esta realidade. Eu tinha até uma conexão com o próprio Vaticano, que sabia o que estava ocorrendo no Brasil, graças às informações que nós prestávamos, e até universidades, mesmo dos Estados Unidos. Eu recebi jornal universitário de lá, que reproduziu uma fala escrita minha. Então, nós temos... Olha, eu sei lá, estão tantas coisas para dizer, mas não pode ficar isso como estímulo a novos crimes futuros. É preciso que um, digamos, aquele vaca fardada, o Morão Filho, que seja auto-aperidou vaca fardada, é preciso que ele não repita em 64 crimes que já tinha cometido na década de 30, que ele está se criando aquele... como é que chama? Plano Coen. Hein? Plano Coen. Plano Coen. Ele foi o autor daquelas cartas falsas, portanto, o delinquente que repetiu e continuaria repetindo, se nova oportunidade houvesse, ou se vierem a dar nova oportunidade agora, pela impunidade não abrindo os arquivos de memória, verdade, para que a justiça informe o final de tudo isso. Obrigada, meu querido. É mais ou menos isso que eu queria.